As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Olá Tudo bem, minha querida? Eu preciso muito falar com você, tá? Tomei algumas decisões aí E... Importante pra mim Contar pra você Quero que você esteja bem Quero que você esteja bem Que tenha... Mudado o seu foco Como te falei, né? Pensa mais em você e seu filho O que eu tenho pra te dizer É muito importante Pra mim e pra você É uma decisão que eu tomei Demorei pra tomar essa de ferrão Mas você tem que saber Porque você é uma pessoa que eu amo muito E isso aqui é do seu bem, tá? Me liga Um beijo, tá? Um beijo, tá? É um beijo e awertem É um beijo, tá? Obrigado.